E aí galera, beleza? Cara, não estranha o vídeo não, o título, tá? Eu não tô virando comunista, beleza? Apesar que vai ter gente que vai me chamar de comunista aí nos vídeos, nos comentários, né? Mas é o seguinte, eu vou ter que fazer alguns vídeos falando sobre esse assunto e eu preciso de uma introdução de ditadura do proletariado, tá? Pra quê? É pra falar o óbvio, tá bom? É óbvio, pra quem entende do assunto, vai parecer até desnecessário. Mas eu vou ter que olhar no olho de vocês e falar o seguinte, ditadura do proletariado não é ditadura, beleza? A ditadura comum, como a gente conhece, ditadura brasileira, a ditadura de extrema direita, né? Que é o fascismo de Mussolini, nazismo do Hitler, ditaduras de esquerda, que era do Lenin, Stalin, blá, 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 tá? Isso não é ditadura do proletariado, tá bom? Ditadura do proletariado não tem nada a ver com isso. Nem é do Lenin, Stalin, né? Ou Cuba, ou qualquer outra coisa. E pra ser sincero aqui, tá? Só pra uma pequena adenda aqui, rapidinho. Cuba, tá? A revolução cubana começou, ela não era uma revolução socialista, tá? Era uma revolução nacionalista. Depois se tornou comunista, mas isso é outro vídeo, beleza? Vamos lá, então. Ditadura do proletariado, tá? Se resume o que? É a tomada de poder dos meios de produção pelo proletariado, pelos trabalhadores, tá? E isso não implica em ter um ditador, você entendeu? É por isso que eu tô falando. Ditadura do proletariado não tem nada a ver com isso, porque existem ditadores, você tá entendendo? Existe uma pessoa que concentra o poder. Na ditadura do proletariado, isso não ocorre, beleza? Cara, eu não sei nem por que eu tô fazendo esse vídeo, sinceramente, porque é que é necessário, né? Tem muita gente aí que não tem esse conhecimento. Eu vou deixar uns vídeos aqui embaixo, tá? Explicando um pouco mais sobre a filosofia de Marx. E o ditadura do proletariado e outras coisas assim, tá? Mas eu vou precisar disso, porque eu vou fazer uns vídeos mais pra frente e eu vou precisar falar de ditadura. E vai ter sempre um babaca que vai falar Ah, mas é a ditadura do proletariado, tá? Então vamos voltar. Ditadura do proletariado não tem nada a ver com ditaduras de esquerda, ditaduras de direita ou qualquer outro tipo de ditadura que existe um ditador. Beleza? Até a próxima, fui! E aí E aí E aí